A Prefeitura de São Paulo confirmou naquele chamado esquenta do carnaval para os dias 16 e 17 de julho. O carnaval completamente perdido no ano. 296 blocos se inscreveram já para esses desfiles. Os produtores da Secretaria Municipal de Cultura vão decidir com os representantes dos blocos o trajeto que vai ser feito aqui na cidade. A licitação para a escolha do patrocinador do evento foi publicada também no Diário Oficial da Cidade. Carnaval no frio de julho, será que vai? Parabéns. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Verdade. Gera. Honestira, maneuver UAF.